Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela nuvem que passa. Quem tem Deus tem tudo na vida, quem não tem Deus não tem ninguém, quem tem Deus tem amor e alegria e felicidade também. Quem tem Deus tem tudo na vida, quem não tem Deus não tem ninguém, quem tem Deus tem amor e alegria e felicidade também. Felicidade é quase tudo na vida, quem não tem Deus não vale nada. É igual uma folha seca, jogada sobre a calçada. Quem tem Deus no coração, a felicidade está completa. Isso aí pra todo mundo é uma coisa predileta. Vamos lá, Tato Júnior! Quem tem Deus tem tudo na vida, quem não tem Deus não tem ninguém. Quem tem Deus tem amor e alegria e felicidade também. Quem tem Deus tem tudo na vida, quem não tem Deus tem amor e alegria e felicidade também. Por isso que nós somos felizes também. Por isso que nós somos felizes, que heróis. Eita, maravilha! Deus abençoe, minha querida, grande Mila. Eita, meu amado Apari, bom demais. Quem tem Deus tem tudo, Neide. Oh, maravilha! Canta aí, meu amor! Quem tem Deus tem amor e alegria e felicidade também. Quem tem Deus tem tudo na vida, quem não tem Deus não tem ninguém. Quem tem Deus tem amor e alegria e felicidade também. Maravilha! É bom demais! Bismarck Araújo, tudo bom, querido? Grande, Tato Júnior! É sempre uma honra estar aqui no seu programa, Tato. A satisfação é toda nossa. Todo dia eu agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço por esse programa maravilhoso. Eu acho, muito obrigado, gratificado. Agora, eu acho o seguinte, que a pessoa, o ser humano que canta é feliz de... É bom demais! Por tudo, né? É. Cantar é uma das melhores coisas, eu acho. Com certeza! Entendeu? Com certeza! É a melhor coisa que existe no mundo, Apari. E eu quero dizer pra você, meu amigo Bismarck Araújo, que eu sou uma pessoa, um ser humano cheio de amizades, graças a Deus. E depois que eu estreiei o nosso programa aqui na TV Metrópole, aí foi que veio mesmo, amizades. Com certeza! E eu fiquei sabendo que realmente que são meus verdadeiros amigos, que estão do meu lado, e eu quero agradecer nesse momento meus verdadeiros amigos. Bom demais! E você é um deles, viu? É uma honra, pra mim é uma honra! Quem quiser levar você pra shows? Quem quiser levar a Bismarck Araújo, né? Entre no nosso WhatsApp, 085-99910-315. Quero mandar um abraço, Tato Júnior, aproveitando essa audiência demais. Quero mandar um abraço para o meu pastor Jean, Carlos, lá em Aquiraz, né? Povo de Aquiraz, tá todo mundo assistindo. Abraço! Povo de Aquiraz, Camará, meu amigo Peninha, nosso vereador Peninha lá. Cara, gente boa demais! Abraço para Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, nosso programa muito bem visto em Cascavel. Com certeza, com certeza. Pacajus, Horizonte, todo o Ceará. Voltando pra cá, Sítios Novos, São Gonçalo, Marituba, tá todo mundo lá. Vigião Metropolitana e o resto do Brasil veio através das redes sociais. Com certeza, com certeza. Ah, tem que mandar um alô também pro nosso amigo lá em Natal, que tá assistindo também esse programa, meu amigo Francisco. Ah, sim. Lá em Natal, rapaz, tá assistindo. Maravilha. A gente manda um link pra ele lá e ele, ó, pá. Eita, mandou um alô pra mim lá, que eu tô ligado no Tato Júnior. Graças a Deus. Vamos cantar mais uma? Vamos mais uma. Vamos. Vamos lá. Essa é bonita demais. Último julgamento. Medita aí. Medita, medita. Essa é pra nós meditar aqui, nós parente. Deus abençoe todos que estão neste programa. Olha só. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, a quem tem frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar, falso testemunho, você levantou. A sua ganância foi tanta, que a você mesmo, você exterminou. Meu pai lhe deu inteligência, para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os infernos, armas nucleares, você fabricou. Usando tua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta, que a você mesmo, você exterminou. O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança. Não para matar seus irmãos, nem para jogar bomba nas minhas crianças. Foi você quem criou esta guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior. Dois animais, agora que estás acabado para sempre. Vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um homem covarde e profano. É um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou. Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Obrigado. Obrigado. Bismarck Araújo. Leva um abraço, cara. Parabéns por esse talento enorme que você ganhou de Deus, viu? Você é um cara nota mil. Todo canto que eu chego disso. Rapaz, eu agradeço estar junto todo dia porque abriu as portas da TV para mim. Você é meu irmão. Sexta-feira te vemos no programa da Mirla, né? Que está aqui presente. Deus abençoe. Oi, com certeza. Sexta-feira foi muito show. Eu estive ontem no programa dela. Muito bom. Opa, que maravilha, rapaz. Vou levar um abraço, querido. Um abraço, meu querido. Deus abençoe a todos. Vai com Deus. Vamos receber agora outra atração. É a Aranha dos Malabares. É... Mortal Combate. Ele acho que vai... Vem pra cá, o Aranha. Tem música, Aranha? Pra você aí, tem música? Tem música, Mortal Combate. Pode soltar agora ou não? Pode soltar. Então, solta o microfone. Pega os teus malabares. Faz o primeiro número, por gentileza. Por gentileza. Ele vai fazer o número. Cast your white. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, olha pessoal, presta atenção, viu? Tu não deixou essa mania não, foi? Pintar o cabelo pra sua barba e é isso. Já vai. 9... Teu contato? 9... 9... 9... 9... 12... 05... 05... 05... 7... 9... Leva você pra shows, né? Tá bom? O Alan do Marabales e o palhaço. Leva um abraço, viu? Obrigado, viu, Tato Júnior? Volte sempre, tá bom? Deus quiser. Vai com Deus. Valeu. Temos mais uma atração, família. Nosso amigo Humberto Cleiton no nosso programa. Vem pra cá, Humberto Cleiton. Humberto Cleiton no programa do Tato Júnior. É show! Na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte E nós sabemos que um dia vamos morrer Pra isso não tem solução, não Mesmo andando na presença do Pai Com integridade Um dia essa carne até vai descer Essa é a realidade Porque nós temos sequelas Que herdamos de lá Que sempre nos faz pecar Com o que vai nos fazer Herdar os céus é sempre orar Pedir perdão a Deus E não mais pecar Nós temos que nos desviar do mal Se quisermos ir pro céu Nós temos que nos desviar do mal Se quisermos ir pro céu Nós temos que nos desviar do mal Se quisermos ir pro céu Na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte E nós sabemos que um dia vamos morrer Pra isso não tem solução, não Mesmo andando na presença do Pai Com integridade Um dia essa carne até vai descer Essa é a realidade Essa é a realidade Porque nós temos sequelas Que herdamos de lá Que sempre nos faz pecar Com o que vai nos fazer Herdar os céus é sempre orar Pedir perdão a Deus E não mais pecar Nós temos que nos desviar do mal Se quisermos ir pro céu Nós temos que nos desviar do mal Se quisermos ir pro céu Nós temos que nos desviar do mal Se quisermos ir pro céu Nós temos que nos desviar do mal Se quisermos ir pro céu Nós temos que nos desviar do mal Se quisermos ir pro céu Nós temos que nos desviar do mal Se quisermos ir pro céu Humberto Cleiton Tudo bom, querido? Tato e Júnior É um prazer imenso Estar mais uma vez aqui Satisfação Participando do seu programa Satisfação toda nossa Agora, além de cantor Estou apresentando também Um programa na NET Estou me aventurando Mas está aprendendo Pra vir pra TV Depois da TV aberta Tem que começar assim Eu também comecei na web Entendeu? Passei uns oito anos Com a rádio web Depois que eu ingressei Na TV aberta Estou aqui aprendendo também Com você Tá bom, beleza Quem quiser contratar você E levar Se quiser levar Humberto Cleiton Pra sua igreja Pra seu evento Seu aniversário Seu churrasco É só ligar pro número 8677611 Repetindo 8598677611 Temos também O Instagram Arroba Humberto Cleiton Oficial Temos também A página no YouTube Humberto Cleiton Tá certo? Vamos mostrar mais Uma canção pra família Vamos lá Solta maestro Esse lançamento Está disponível Nas plataformas digitais Até quando? Medita na letra Dessa canção Até quando? Vamos viver uma vida sem graça Fingindo ser um alguém Que não passa De um pobre Miserável Tão carente Até quando? Vamos fingir Vamos fingir que estamos bem com Deus Se escondendo dos problemas Eu chorando feito criança Me encontro nos braços de Deus Se a vitória não chegou Que tal viver uma vida diferente Usando sempre a nossa voz Para adorar Deus vai cuidar da gente Se a vitória não chegou Que tal viver uma vida diferente Usando sempre a nossa voz Para adorar Para adorar Deus vai cuidar da gente Até quando? Debaixo do tapete Diante da plateia Você vai fingir Até quando? Debaixo do tapete Sujo vai ficar Na vida Errar é tão natural Ter vergonha dos seus erros Certamente isso é normal Não faça como o Saul Que tentou se justificar E por Deus Foi reprovado Foi reprovado Faça como fez Davi Que errou, mas se humilhou Reconhecendo os seus erros Suas vestes rasgou Seu clamor chegou aos céus Davi por Deus foi ouvido E a vitória alcançou Se a vitória não chegou 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 a voz para adorar Deus vai cuidar da gente Se a vitória não chegou que tal viver uma vida diferente usando sempre a nossa voz para adorar Deus vai cuidar da gente Se a vitória não chegou que tal viver uma vida diferente usando sempre a nossa voz para adorar Deus vai cuidar da gente para adorar Deus vai cuidar da gente Deus vai cuidar da gente Humberto Cleiton leva um abraço querido muito obrigado vai com Deus mas o nosso show não para continua Leilinha Sousa tudo bom Leilinha Sousa Oi Oi Tato Boa tarde família veio você domingo você está almoçando com seu papai certamente com seu inclusive lembrando que hoje é a estreia do programa do meu pai Humberto Bezerra e convidados E tem endereço aqui na TV Metrópole Claro tem que ser aqui na TV Metrópole Programa de que o programa dele Vai ser um programa de tudo um pouco vai ter vários convidados vários estilos musicais vai ser um programa bem legal Você não me pediu para eu divulgar nada mas já que você tocou no assunto ele é Humberto Humberto Dá um biscoito para o meu pai Como é o nome do seu pai? Humberto Bezerra Humberto Bezerra Está estreando o programa aqui? Na TV Metrópole Qual é o horário? Às sete e meia da noite Eu desejo a ele muito sucesso Com certeza Vai dar tudo certo Vamos trazer e convidar para ele vir aqui do nosso jurado também Com certeza Vou convidar Deixa eu falar com o Paulinho que o Delícia que era do programa do nosso amigo Tony Nunes está aqui comigo agora Tudo bom, Paulinho? Seu boa tarde da família Tudo bom Você tem os olhos verdes ou é impressão minha? Olho verde Depende da roupa Depende da brusa Depende da cor Muda Aí você muda de lente Muda Tá bom Não, mas não é lente não Tudo bom É normal Natural E amanhã vamos almoçar mesmo lá naquele nosso amigo? Vamos Deus quiser Quem quiser levar você para shows conversar com o Paulinho com o Delícia liga para onde, querido? É 94, né? 94, 05, 50, 17 Eu quero mandar um alô especial para a minha amiga Isa lá do Dias Macedo Pediu para mim dar um alô para ela Fique à vontade Deixa eu falar a Mirla Assunção a nossa futura deputada Tudo bom, Mirla? Tudo jóia, Tato Se você esperar que o seu programa ia alcançar a audiência tão rápido, querida Sinceramente, não Mas quando a gente se dedica a algo e faz com amor as coisas acontecem, né? Acho que você é carismática simpática Obrigada, Tato Você leva uma boa mensagem para o público Obrigada É isso, é carinho, né? É verdade Que a gente cuide bem do público porque realmente o público merece ser bem cuidado, não é isso? Verdade Inclusive, eu quero convidar todo mundo que está ligadinho no programa do Show do Tato Júnior que é estourado aos domingos para você ficar ligadinho às 19h30 o programa todo dia de segunda a sexta-feira ao vivo e é gravado no estúdio do Show de B em Calcaia Na realidade, Mirla Assunção todos que estão aqui num só objetivo de levar o sucesso Alegria para as pessoas Para o nosso público Tranquilo, bem-vindo aqui, viu? Obrigada, Tato Vamos falar de óticas, Boris Chegou a hora de falar de óticas, Boris Óticas, Boris a ótica preferida do público cearense traz para você o menor preço óculos completinho a partir de R$ 2,99 óculos completinho a partir de R$ 2,99 só mesmo com as óticas, Boris Você já sabe as óticas, Boris vai dar garantia nos seus óculos e você sai feliz Está esperando o quê? Bora na Boris? Vai na Boris, coração! Pode crer Óticas, Boris Família, essa eu recomendo Óticas, Boris Um show para a Tamara Nunes Maestro! Apoio Cultural Eu prego na bateria Não fique parado HS Baterias tem tudo em baterias para automóveis nacionais e importados da linha pesada para caminhões a bateria para motos e náuticos incluindo baterias especiais startup e estacionárias para computadores e placas solares consultores treinados na indicação da bateria correta para o seu carro entregue instalação grátis em Fortaleza e cidades vizinhas HS Baterias é mais força para o seu carro 85-34-67-01-29 ou zap 988-85-1404 entre no site www.hsbaterias.com.br e sinta-se dentro das nossas lojas HS Baterias em Fortaleza e Maracanau Mercadinho Monte Frios temos queijo manteiga da terra nata mel de abelha e outras variedades Mercadinho Monte Frios ficamos na Avenida Contorno Norte no Conjunto Esperança Fone 991-652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui no Mercadinho Monte Frios Minha vida é grata por esse país É aqui meu compadre na transportadora Transvital Limitada que fazemos a sua mudança residencial ou comercial com rapidez e segurança para todo o Brasil com profissionais experientes e uma frota à disposição a Transvital Limitada dispõe de atendimento personalizado evite dor de cabeça venha para a Transvital Limitada ligue agora WhatsApp 9-8-6-4-1-3-8-5-8 Transportadora Transvital Limitada O prazer de transportar sua mudança Minha vida é andar por esse país Porque a Limpa Fácil é a melhor opção para sua casa Porque tem mais qualidade ali lá no direito Porque rende mais Porque tem histórico o Brasil inteiro Limpa fácil, limpa mesmo viu? Eu assino e baixa Fácil e dá economia com certeza Churrascarias João Filho Há 20 anos no mercado Atendendo bem aos seus clientes Temos para você um ótimo self-service Numa área climatizada Dispomos de um parque infantil Tudo de melhor qualidade para o seu bem-estar Venha para as churrascarias João Filho Aqui você se sente em casa Também atendemos por delivery WhatsApp 85 3290 1627 WhatsApp 85 3290 1627 Grande promoção no Mineirão Você não pode perder Oxford Peça fechada à vista 6,50 metro Chifon estampado Acima de 20 metros à vista 3,50 metro Tricoline Popeline Acima de 20 metros à vista 5 reais o metro Cetim niso Acima de 10 metros à vista 5 reais o metro Temos renda Acima de 10 quilos À vista 20 reais o quilo Tule Peça fechada À vista 9 reais o quilo Satinete Peça fechada À vista 39 reais o quilo Tecido para colcha de cama Acima de 10 metros à vista 6 reais o metro Poliamida A partir de 38 reais o quilo Peça fechada À vista Temos vários tecidos Venham conferir Retalhos variados 15 reais o quilo Mineirão Tecidos e malhas Mineirão achado 550 Jockey Club 85 3233 4215 Você quer trocar Financiar Ou adquirir o seu carro Zero quilômetro Venha para Quinaldo Automóveis Aqui você encontra Veículos nacionais E importados Sempre com os melhores preços E as menores taxas Do mercado Venha realizar O sonho do seu carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Avenida José Bastos 5572 Fone 3482 0353 Ou 99102 3113 Venha realizar o sonho do carro próprio Aqui no Aquinaldo Automóveis Para construir com segurança Você precisa do que tem de melhor no mercado Aqui na Metro Quadrado Nós temos tudo com excelente qualidade para a sua obra E o melhor Com preço justo Parcelamos no cartão E todos os nossos materiais são a pronta entrega Isso mesmo Pronta entrega Venha nos fazer uma visita e faça uma cotação Na Metro Quadrado Você encontra variedade de telhas para o seu telhado Diversidade de revestimentos para a sua parede E de pedras para o seu piso Churrasqueiras e acessórios para o lazer da sua casa Serviços de engenharia e arquitetura em geral E muito mais Orçamento gratuito Então corra Tá esperando o que? Siga ela nas redes sociais Instagram Arroba Metro Quadrado na telha BR 222, quilômetro 5 Número 8012 Em frente à Lagoa do Tapapuá Calcaia Fone 996570772 Ou 32856094 Bora na Boris, bora! Bora na Boris, bora! Bora na Boris, bora! Bora na Boris, bora! Em tradição é descolada, modelinho de qualidade Bora na Boris, bora! Bora na Boris, bora! Bora na Boris, bora! Óculos de grau completo A partir de 290 e bora na Boris, bora! Bora na Boris, bora! Bora na Boris, bora! Bora na Boris, bora! Quer reduzir sua conta de energia em até 95%? Estrela Solar Energy tem a solução Deixe o sol mover sua casa e seu negócio Produza sua própria energia com sistema solar fotovoltaico Melhor preço, facilidade no pagamento e produto de qualidade Melhor pós-venda, confiança é nossa marca registrada Faça do sol o seu melhor investimento Então não perca tempo, faça seu orçamento sem compromisso Estrela Solar Energy, o melhor em energia solar E-mail estrelasolarenergy, arroba hotmail.com WhatsApp 85 9 97 39 97 67 Estrela Solar, gerando energia para seu futuro